Muito bem, vamos lá, bom dia para todo mundo A gente vai dar continuidade no nosso estudo do livro dos espíritos Parte terceira, leis morais, capítulo 11 Lei de justiça, amor e caridade Entraremos hoje no terceiro item, caridade e amor ao próximo A partir da questão 886 E a gente já começa, numa das questões, uma das respostas mais belas Uma das definições mais belas que se tem a respeito da caridade Kardec pergunta então aos espíritos amigos Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade Como a entendia Jesus Isso porque ele coloca como entendia Jesus Exatamente pelo fato de não corrermos o risco de trazer a nossa própria interpretação De trazermos a nossa própria interpretação Porque quando se fala em caridade para nós A gente já estudou sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo Eu já trouxe para vocês aqui várias vezes Algumas definições, algumas ideias a respeito da caridade Dentro do nosso ponto de vista E assim como outros tantos sentimentos nobres Que existem pelo mundo, que nós ainda não compreendemos Com valores, sentimentos Como por exemplo Sempre trazemos isso Quando se fala em amor Quando se fala em felicidade Quando se fala em caridade A nossa capacidade de assimilar a verdadeira essência dessas palavras Ainda é muito limitada Por isso a gente interpreta de acordo com as experiências que nós vivenciamos Então enquanto felicidade se restringe a conforto, a bem-estar Amor se restringe a paixão, apego, afinidade A caridade se resume também ao assistencialismo Que significa você simplesmente Oferecer alguma coisa para alguém que precisa E ponto E da mesma forma também Esse ato de assistir aquele que tem necessidade Ainda acaba sendo para nós Uma forma de Talvez, digamos assim, de destaque para nós Para cada um de nós Como por exemplo, quando nós falamos sobre Praticar a caridade Nós temos ali as causas As motivações mais diversas Então eu tenho como culpa Algumas vezes eu faço caridade por culpa Já porque eu devo alguma coisa Eu fiz alguma coisa errada Então eu procuro Me redimir Através da caridade Assim como muitas pessoas Vão a locais de peregrinação religiosa Em busca da absolvição Como acontecia quando as pessoas iam à Terra Santa Quando as pessoas vão aos tempos religiosos e tudo mais Então pela culpa O segundo ato Normalmente é por um interesse pessoal Interesse de autopromoção Então ele faz aquele gesto E aí então ele se destaca Perante a sociedade É reconhecido por isso E se satisfaz diante desse reconhecimento Dizendo que é alguém que Que é alguém que realmente precisa Alguém que se beneficia Alguém que Que pode Se sentir importante Perante os olhos alheios Os outros Esses no caso são os holofotes Os outros fazem Talvez por pena Por compaixão Movido por compaixão Das pessoas E aí então a gente vê assim Que embora o sentimento seja o mesmo Cada um tem sua própria motivação Exatamente por não ter entendido ainda Exatamente como isso se dá Nós vemos a distância Da realidade Da caridade No nosso dia a dia Na nossa rotina É que quando alguém pratica caridade Em grandes proporções De imediato Ela se torna de alguma forma Alguém vista Um objeto de destaque Na nossa mídia Onde reportagens são feitas Onde documentários Onde entrevistas são feitas Simplesmente porque Alguém praticou um ato Que deveria ser comum Para todos nós Mas exatamente por não entendermos Ainda o verdadeiro sentido É que nós ainda destacamos Aqueles que de fato São capazes de realizá-la Com grande Com grande intensidade Então nessa primeira questão 886 Qual o verdadeiro sentido Da palavra caridade Como a entendia Jesus A resposta Como eu disse para vocês Uma das mais belas Que nós temos Uma das mais belas definições É a benevolência Para com todos Indulgência Para as imperfeições alheias E perdão Das ofensas Então vamos entender Exatamente cada uma Dessas passagens Quando a gente fala Sobre benevolência A gente fala na verdade Sobre O afeto A amizade A bondade A fraternidade A simpatia A ternura São vários os sinônimos Que podem ser utilizados Dentro da benevolência Então primeira passagem Benevolência para com todos Ou seja A bondade para com todos A fraternidade para com todos Então qualquer pessoa Deve ser digna De receber a nossa fraternidade Partindo do princípio De que nós temos a intenção De praticá-la De praticar a caridade Então a benevolência Significa a gente Olha para as pessoas Independente do afeto Que nós temos por ela Independente da aproximação Que nós temos Porque normalmente A gente sempre tem Uma tendência A sempre ter A atenção maior Para aquelas pessoas Que são próximas a nós Porque nós temos Algum tipo de afeto E é muito natural Que seja assim Só que é muito natural Dentro da nossa condição Porque quando nós Começamos a adentrar Nas dimensões superiores Do mundo espiritual Ou dos indivíduos Que vieram dessas dimensões Superiores para encarnar Entre nós A gente percebe que Embora eles tenham Realmente o afeto Bastante Bastante intenso Pelas pessoas Que são de suas famílias Dos seus amigos Pessoas que são próximas Eles não deixam Eles não sentem Essa bondade Deficiente Limitada Com pessoas que eles não conhecem Eles olham para as pessoas Compreendem suas limitações Compreendem suas necessidades E procuram agir Com verdadeira sinceridade E aí então Dentro da nossa realidade Mais uma vez A gente tem uma dificuldade Muito grande De expressar esse sentimento Por pessoas Que nós não conhecemos Daí então Nós observamos Que no nosso dia a dia Na nossa rotina A gente tem ali A gente tem ali Então aquela dificuldade Para Aquela dificuldade Para lidar com Para lidar com Atenção com as pessoas Até Relevando Aquela questão Da indiferença Que hoje Impera No nosso dia a dia Você vai a um local público Fazer uma compra Você vai num trânsito As pessoas não se olham As pessoas não se cumprimentam As pessoas perderam A gentileza Então Vemos que isso Na verdade Essa indiferença Essa frieza Com que nós observamos No nosso No nosso dia a dia Hoje No relacionamento social Que nós estabelecemos Mostra exatamente isso A falta De nós desenvolvermos Esse sentimento Que ele é tão puro Que ele é tão profundo Mas que ainda Se mostra Bastante Precário Dentro da nossa condição O braço Colocou pra nós Lá em cima Eu sempre falo Só quem não fez nada Nunca Que nunca aparece Quem faz aparece Mesmo que não queira O problema é a autopromoção Quando você faz Esperando Aparecer Esperando se destacar Esse que é o problema Que a gente observa Mas hoje As pessoas fazem Então Como a gente Já comentou Em outra oportunidade Não importa Qual é a motivação Que você tem Diante De um ato De caridade Você pode até Agir de uma forma Egoísta Diante disso Mas quem recebe Sempre vai se beneficiar Mas ainda assim Esse benefício Acaba sendo um tanto Quanto restrito Porque muitas vezes A sua bondade Ou suposta bondade Chega pro outro Como uma forma de humilhação E a gente vai ver Um pouquinho mais Sobre isso daqui a pouco Nas próximas questões Que elas tratam Exatamente dessa questão Então não importa O que você faça Não importa como você faça Alguém sempre se beneficia Mas quando a gente Tem consciência Desse ato Quando você sabe O que está fazendo Quando você tem Intenção realmente De fazer essa bondade Então a sua ação Se torna muito mais efetiva Muito mais eficaz Porque ela supri Não apenas Aquela necessidade material Mas ela também Chega imantada Com aquele sentimento Verdadeiro Sincero De amor ao próximo Aquele sentimento Sincero De benevolência Aí sim você Consegue Atingir os dois pontos A necessidade material Quando você pratica O ato De caridade material E também Com a caridade moral De você fazer com que A pessoa se sinta valorizada Apesar de ser carente Dentro daquela condição Em que ela se encontra Por isso então É sempre importante O esclarecimento Para todos nós Que A gente lembra sempre Que esse sentimento Não nasce de uma hora Para outra Ainda bem Sejam bem vindos de volta A gente lembra Que esse sentimento Não nasce de uma hora Para outra Não é porque eu acabei De ler um texto Sobre caridade Que eu vou conseguir Fazer com que Os meus sentimentos Se reformulem De uma hora Para outra Esses sentimentos Vão nascendo Esses sentimentos Vão nascendo Conforme A experiência Vai quebrando Digamos assim De uma forma Vai de uma forma Mais alegórica De uma forma Mais romântica Não só vocês três Caíram Ainda bem que vocês voltaram Então assim Quebra Em torno Do nosso coração Aquela carapaça Aquela dureza Que a experiência Dolorosa da vida Acabou criando Então a gente vai Se protegendo A gente vai se distanciando Das pessoas Porque horas Ora elas são egoístas Porque quando você precisou Ninguém te atendeu Ora as pessoas São interesseiras Porque você foi bondoso Se aproveitaram Da sua bondade Então vamos criando Então vamos criando Em torno de nós Aquela carapaça Para nos protegermos Desse tipo de situação Só que na verdade É necessário Que nós Quebremos Essa carapaça Que nós mesmos Criamos Para que esse sentimento Seja sincero Para que ele seja verdadeiro E somente através Da experiência Isso é capaz De Isso é capaz De De brotar Dentro de nós Então hoje Eu olho para as pessoas Com aquela frieza Aí eu falo assim Ah tá bom Vai Eu vou fazer alguma coisa Por ela Vou fazer aquele Jaço de caridade Eu vou quebrar o galho Coisa e tal Aí o tempo vai passando Eu vou começando A me sensibilizar Com a necessidade Das pessoas Porque a gente Lembra sempre Tiago Que caridade Ela é prática Ela tem que ser praticada Ela não é simplesmente Decidida Eu não decido Ser caridoso Eu tenho que praticar Me sensibilizar Com a dor alheia Me sensibilizar Com a dificuldade Das pessoas Perceber a fragilidade Delas Perceber a minha fragilidade Então na verdade Esse sentimento Vai se desenvolvendo Dentro de nós Através de um processo Hoje nós podemos Nos considerar caridosos Sim podemos Não no grau mais elevado Não no grau mais ideal Mas certamente Já temos dentro de nós Um tipo de sentimento Que já mostra Que nós estamos conseguindo Se não quebrar Essa barreira A gente conseguiu Pelo menos rachar Um pedaço dela Ela já está trincada Falta pouco Para ela poder quebrar de vez Aí sim a gente vai viver Esse sentimento Da forma mais pura Mais verdadeira Mas por enquanto A gente vai ainda Vivendo essas experiências A gente sempre fala Que de repente Alguém aperta a campainha Da sua casa E pede alguma coisa Para você E você fica pensando Se você ajuda Ou não ajuda Não pela maldade Mas pela desconfiança Você não sabe Exatamente o que Que aquela pessoa Pode te gerar Como problema Nós temos ali Por exemplo Ivone do Amaral Pereira Ela conta no seu livro Uma experiência familiar Que ela teve Que o pai dela Eles eram Uma família grande Os pais Os pais e os filhos Era uma família grande Mas que passava Por muitas necessidades Assim de Digamos assim De necessidades básicas Algumas vezes as coisas Apertavam para eles Eles moravam Num pequeno sítio No interior do Rio de Janeiro Se eu não me engano E algumas vezes Os pais chegavam em casa Trazendo pessoas da rua Porque encontrou uma mulher Com uma criança na rua Eles simplesmente traziam Para dentro de casa E ficavam ali Durante algumas semanas Alguns poucos meses E a gente pensa assim Será que nós seríamos capazes De fazer isso nos tempos de hoje? Você coloca alguém Para dentro da sua casa Você não sabe quem é Então na verdade A gente começou a viver Um certo medo Um certo receio Nessa nossa atualidade E isso acabou se tornando Muito mais sólido Muito mais intenso Do que a vontade Que a gente tem De fazer o bem para as pessoas Então é essa desconfiança Que de certa forma Acaba minando Acaba minando A nossa capacidade De fazer a caridade No seu verdadeiro sentido De trabalharmos Com a benevolência No seu verdadeiro sentido Eu não vou ficar rindo à toa Para todo mundo Eu não vou ficar agradando Todo mundo Porque eu não sei quem é Não sei como ele vai me responder E tal Então a gente Prefere se proteger Do que errar por excesso Então vale muito mais Um sorriso Que você pode dar Para uma pessoa Mesmo que ela não te responda De volta Do que você praticar Porque a gente lembra sempre Que da mesma forma Que a caridade se desenvolve Através da prática No dia a dia A prática do amor ao próximo E tudo mais O endurecimento Também se desenvolve Através dessa prática Porque cada dia Que eu acordo E fico olhando De cara fechada Para todo mundo E não respondo Para todo mundo Eu estou praticando Também um gesto Que eu vou me tornar Especialista E vai chegar uma hora Que eu vou agir Dessa forma Com tanta naturalidade Que nem eu vou perceber Que eu estou agindo assim Então tanto para o bem Como para o mal A gente praticando Vai sempre se tornando Cada vez melhor Naquilo que a gente escolheu Esse é o problema Quando a gente se torna melhor Numa coisa negativa Se a gente se torna melhor Numa coisa positiva Vai lá Mas e quando é o inverso E para quebrar Para desfazer aquilo Que nós construímos Com tanta intensidade Através de uma prática negativa Se dá Dá muito trabalho também Se o colocou Tem fundamento Na intenção Da ação A intenção Para todos nós É Aquele ditado Que diz Popular De intenção O inferno está cheio O que significa isso Que muitas vezes A gente tem intenção Mas a gente não tem coragem De fazer Ou não vê possibilidade Ou tem medo de fazer Tem receio Tem desconfiança Aquilo que nós colocamos Então Intenção Todo mundo tem A gente tem vontade Abraçar o mundo Quando a gente vê um filme Por exemplo Quando a gente vê um filme Por exemplo De um De um Deixa eu pegar aqui Uma personagem Giuseppe Moscati A nossa amiga Ju adora Moscati Doutor Moscati Ele foi um médico italiano Que viveu em Nápoles A coisa de uns De uns três séculos Mais ou menos Que ele acabou virando santo Ele foi canonizado Pela igreja E ele era um médico Que embora fosse católico Nos moldes de Bezerra de Menezes Só para vocês terem uma ideia Então ele era um médico Que sacrificava a sua posição Sacrificava a sua O seu relacionamento Com a sociedade Da época Para atender as pessoas Que eram mais pobres Principalmente numa época De epidemia Que teve na Itália Então ele fazia de tudo Se sacrificava Fazia, acontecia E ali a gente percebe Quando a gente vê um filme Como esse A gente pensa assim Poxa vida Como eu gostaria De fazer o que ele fez Então dá a impressão De que Houve uma conspiração No mundo espiritual Para fazer com que Tudo desse certo para ele Que ele não tivesse que Quebrar a cara Que ele não tivesse que Se magoar Que ele não tivesse que Fazer sacrifícios Renúncias Sofrer ali Das situações Das mais diversas Para fazer aquela caridade Dá a impressão De que foi tudo certinho Então na verdade Assim como ele Foi capaz de fazer Nós também somos capazes De fazer Só que falta em nós Uma motivação a mais Que somente Quando a gente atinge Um determinado grau De desenvolvimento espiritual Nós somos capazes de fazer Então a intenção Todos nós temos Temos vontade de fazer A gente vê a história Do Chico Xavier E olha assim Poxa Mas que legal Como eu gostaria De fazer o que o Chico fez Olha a intenção Agora Eu faço o que o Chico fez Olha a ação Já é bem diferente Então na verdade A gente tem Certamente a intenção É um passo positivo A gente não pode desprezar Aquilo que nós trazemos em nós Aliás Eu até diria Vaninha Que ninguém sabe O que ele passou Mas a gente sabe Porque eu acho Que a vida dele Já foi muito bem documentada Mostrando as situações Em livros Em filmes Em relatos Em documentários Todo mundo já sabe O que ele vivenciou Pois é soldado Porque a gente sempre vê A parte bonita da história Só que a parte bonita da história Para a parte bonita Se destacar A parte negativa Teve que ser superada Teve que ser combatida E é aí que a gente Acaba muitas vezes Farquejando Porque quando a gente Tem que enfrentar Uma adversidade Quando a gente tem que enfrentar Uma situação problemática A gente muitas vezes fala assim Olha, eu prefiro não passar por isso Mas esses que venceram Esses que se destacaram Passaram por essa situação também Tem uma outra santa católica Chamada Makita Que também é uma história italiana Ela viveu na Itália Ela foi escrava Foi trazida Foi levada da África Até a Itália Serviu lá como escrava E a vida dela Foi tão problemática Tão tumultuada Mas apesar de tudo Que ela vivenciou Ela era uma pessoa Tão generosa Que ela se tornou santa Canonizada pela igreja também E eu não falo Da canonização Mas eu falo Do reconhecimento Daquela sociedade Pela bondade Que aquela pessoa Foi capaz de expressar Então a gente imagina Assim um escravo Uma mulher Escrava Porque não basta você ser escravo Se você é mulher Você sofre mais Aliás como as mulheres Sempre sofreram Na história da humanidade Então a gente vai pegando Alguns ícones Da nossa sociedade Que vão se destacando Por essa bondade Por essa generosidade E a gente acha Que a vida dela Foi cordeirosa Que elas foram protegidas Da maldade Do egoísmo Da humanidade Somente para fazer o bem Quer dizer Dá a impressão De que elas só viajaram Por uma estrada asfaltada Ninguém nunca se perguntou Quais foram os atalhos Que ela teve que pegar Quais foram os buracos Que ela teve que passar Para chegar naquela condição Então a gente fala assim hoje Há um tempo atrás Se a gente pudesse voltar Assim no tempo Alguns Alguns poucos séculos Nós nos perguntaríamos assim As pessoas têm intenção De serem generosas? De serem generosas? As pessoas têm intenção De fazer o bem? Num passado As pessoas diriam Não, ninguém tem intenção De fazer o bem Por isso ninguém faz Nos tempos atuais Nós temos a intenção De fazer Embora não tenhamos ainda A força necessária Para fazer Tudo aquilo Que nós desejamos Porque o pouco Alguma coisa A gente faz certamente Quando se fala assim A intenção De fazer o bem A gente faz o bem Dentro de casa A gente faz o bem Para o vizinho A gente faz o bem No nosso trabalho A gente faz o bem Em qualquer lugar Não precisamos pensar Que para você fazer o bem Você precisa fundar Uma instituição de caridade E você dedicar Sua vida àquilo O bem acontece No cotidiano Num gesto simples Numa fila de banco Num gesto simples No trânsito Num gesto simples Num local Onde você Onde você está passando Isso é o bem também Então hoje Nós temos a intenção E já somos capazes Olha só que beleza O que já é difícil A gente vê que é assim Porque você dá um sorriso Para alguém Se essa pessoa Fechou a cara para você Da próxima vez Você não sorri de novo Mas a gente tem que persistir Se ele não sorri O problema é dele Eu estou sorrindo Porque esse é meu estado de espírito Eu não estou sorrindo Para receber de volta O sorriso dele Eu estou sorrindo Porque eu estou com vontade De sorrir E assim a gente vai dar Bom dia para todo mundo A gente vai fazer isso Vai fazer aquilo Porque as pessoas Normalmente Não recebem A atenção de ninguém Por isso que elas se tornam Endurecidas E essa é uma característica Que infelizmente Nós trazemos dentro de nós Sempre esperar A reciprocidade Eu faço Se alguém fizer Se ninguém fizer Para mim Então eu prefiro não fazer Aí então a gente vai Se afastando Vai se endurecendo Cada vez mais E esse endurecimento É o nosso coração Se tornando fechado E um coração fechado Não é capaz De ser benevolente De ser generoso De ser fraterno De ser bondoso É sim Sem dúvida Eu faço Se fizerem comigo Mas não é assim Que a coisa funciona Para você fazer o bem Você tem que fazer o bem Porque você quer fazer o bem Se te retribuírem Com o bem Ótimo Você se torna mais motivado Se não te retribuírem Com o bem Ótimo também Eu me torno mais perseverante Então a gente tem Esse primeiro caso Que nós temos Nessa resposta Por isso que eu falei Para vocês É uma resposta tão bonita E ele é tão profunda Porque das três partes Que ela coloca para nós Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições alheias E perdão das ofensas Esses três pilares São tão profundos Que nós poderíamos ficar aqui Horas falando sobre eles O segundo ponto Dessa questão É a indulgência Para as imperfeições alheias Muitas vezes a gente ouve Muitas palavras Dentro da doutrina Que a gente não compreende O seu real significado Quando você fala sobre indulgência É uma predisposição Que a gente tem De compreender A falha do outro Quer dizer assim Se por acaso Alguém comete um erro Ou comete um erro Para mim Se alguém por acaso Alguém Me ofende Se alguém Comete um erro Com alguém que eu conheço Comete um erro Que eu fico sabendo Pela televisão Eu já trago dentro de mim A capacidade de compreender A limitação dele Pois é Pois é Existe dicionário Mas ninguém lê Porque a gente fica Tão acostumado A decorar as coisas Que a gente não consegue Compreender o seu significado Esse é um problema Que infelizmente A gente traz Essa falta De metodologia De estudos Que a gente tem Então Quando você fala Indulgência É isso É a facilidade De perdoar os erros Entendeu? É uma predisposição Que eu tenho Eu não preciso esperar Aquele R Para perdoar Eu já trago dentro de mim Esse sentimento De entender Que ele é assim Então você olha Por exemplo Uma Hoje pela manhã Passou na televisão Por exemplo O sequestro Daquela criança Que estava Num evento religioso Aí então A mãe se descuidou Da criança De uns 5 aninhos 6 aninhos Não lembro exatamente Qual a idade dela E de repente A garota sumiu Quando foi ontem Ela foi encontrada Um rapaz Um vizinho Viu essa garota Em frente a uma loja De doce No colo De um morador De rua E aí então Ele foi lá Discutiu com o rapaz Disse que ia chamar a polícia Esse morador de rua Foi embora Foi embora Fugiu Porque não queria ser preso A criança voltou Para a família Aquele final feliz E tudo bem Aí então O jornalista Que estava apresentando A notícia Disse assim Esse é o tipo de pessoa Que tem que ser enfiada Numa jaula Aí a gente pensa assim Peraí Então a minha predisposição De ser indulgente Foi por água abaixo Porque se depender de mim Eu faço justiça Com as próprias mãos Eu vou fazer com que ele sofra Aquilo que ele fez sofrer Eu vou puni-lo Eu vou castigá-lo Eu vou bani-lo da sociedade Sendo que a indulgência É exatamente o contrário Não significa que ele vai ficar Simplesmente impune Diante do crime Que foi cometido Mas entender que Se ele cometeu aquele crime É porque alguma coisa Estava acontecendo com ele Ou ele não tinha Equilíbrio mental suficiente Para isso Ou ele por acaso Era um Psicopata Passava por algum tipo De doença Alguma coisa Justifica Aquela ação Mas essa justificativa Não o isenta Das responsabilidades A gente pensa Por exemplo De um caso Mais grave Que isso ainda A gente fala Por exemplo Sobre Adolf Hitler Quem era Hitler Era um sociopata Era um espírito adoecido Para a maioria Das pessoas do nosso planeta Quando se fala No nome desse Ele deveria ser enfiado Lá nos porões Do inferno E ficará por toda a eternidade E aí então A gente pensa em Jesus Quando disse assim Nenhuma ovelha Do meu rebanho Se perderá O que significa isso? Significa que Nenhuma ovelha Do meu rebanho Exceto ele Ele inclusive Será também Resgatado Oportunamente Quando ele Assumir as responsabilidades Responder por tudo Aquilo que foi feito Segundo as leis divinas Não as leis dos homens Então esse pensamento nosso De não querer fazer um julgamento Como se nós fôssemos juízes Como se nós tivéssemos capacidades De analisar o erro do outro Estabelecer um veredito E puni-lo adequadamente Quando a gente tira de nós Essa toga Que a gente acha que tem De ser um juiz De ser um árbitro E tudo mais E começa a analisar as pessoas Dizendo assim Olha Ela errou Por que ela errou? Porque ela tem falhas E essas falhas Levam-na A cometer alguns erros Que geram consequências Mas não sou eu Que vou praticar Essa justiça Serão aqueles Que tem competência Para isso Eu moralmente Não tenho que julgá-la E isso é difícil Para nós É muito difícil Falar sobre indulgência A facilidade De perdoar Os erros dos outros Mesmo que esse erro Não tenha sido cometido Contra mim Quando a gente olha Para a televisão E vê ali por exemplo O caso De uma criança Que foi assassinada Pelos pais Aquela coisa toda Se depender de nós A gente faz um linchamento Em praça pública Beijo Ju Saudade querida Bom dia pessoal Que chegou A gente faz um linchamento Em praça pública Quer dizer Cadê a nossa indulgência? A justiça dos homens Existem exatamente Para poder Reger as nossas relações Alguém cometer o erro Alguém vai ser punido De acordo com a nossa legislação Moralmente Ela vai responder por isso Segundo os códigos divinos Não sou eu Que tenho que fazer isso Quem sou eu Para poder pegar uma pedra E atirar naquela pessoa? A gente volta lá Para o novo testamento Quando lembra Aquele que não tem pecado Tira a primeira pedra Ah, mas eu não cometi O erro que ele cometeu Quer dizer que a sua pedra Então está muito diferente Eu tenho que jogar um tijolo nele Porque ele matou uma pessoa Mas como eu cometi Um erro pequeno Então eu jogo só uma pedra menor Quer dizer Todo mundo vai levar pedrada Um do outro aqui Simplesmente porque Todos nós somos falhos Então Essa Essa predisposição Que a gente traz De olhar para as pessoas Como seres humanos Essa predisposição Que a gente olha Para as pessoas Como espíritos em evolução Espíritos que estão aprendendo ainda Muitas vezes aprendendo De uma forma muito dolorosa Espíritos que embora Tenham que responder Por aquilo que fazem Devem fazê-lo Não para serem castigados Serem castigados Mas devem fazer Para poder aprender A gente ainda usa Essa lei de causa e efeito Na nossa visão Ela serve assim Se você faz Você paga Só que na verdade É assim Se você erra Você aprende Deve ser exatamente Diferente daquilo que a gente faz A gente não deve utilizar Essas leis Como código de punição Mas como código de educação Por isso Essa indulgência Sendo desenvolvida em nós E muitas vezes Eu particularmente Sinto muito orgulho Quando eu me vejo Em situações assim Quando eu vejo para as pessoas E começo a tentar entender Por que ela fez aquilo E não simplesmente Condenar as suas ações Simplesmente Aí eu olho e falo assim Graças a Deus Eu consegui melhorar isso Eu consegui superar Essa fase De fazer um julgamento duro E que ele puni-la De acordo com a minha visão Então isso é indulgência Que a gente precisa Começar a desenvolver Através dessa compreensão De saber que todos Têm ali a sua justificativa Todos têm ali a sua razão Cada um age de acordo Com a sua consciência Só que muitas vezes Essa nossa consciência Está um pouco distorcida Está um pouco desequilibrada E ela precisa de reajuste E esse reajuste Vem através do que? Do aprendizado Da experiência E principalmente Dessa ação de amor e caridade Deixa eu ver aqui O soldado colocou lá em cima Todos caminham em direção a Deus Alguns levam mais tempo Outros menos tempo O mestre está correto Sem dúvida A Sil colocou para nós Como é que Como que é mesmo Aquela ideia da indulgência Quando a confissão dos pecados do padre Daria a remissão dos pecados Essa é uma das práticas da igreja No século Antes do século XVI Quando houve a reforma religiosa Que era a venda de indulgências E essa venda de indulgências Foi uma forma que a igreja teve De arrecadar dinheiro Quando as pessoas iam até elas Ou para comprar o perdão Ou para receberem o perdão antecipado Que seria exatamente essa indulgência Para alguma coisa que viessem a praticar E isso foi um dos motivos Que fez com que Martinho Lutero Entrasse com aquele Com aquele posicionamento De contrariedade contra a igreja Para poder criar depois a reforma religiosa Então foi essa venda de indulgências Que acabou causando essa ideia Só que mesmo assim Ela acabou sendo mal interpretada Porque as pessoas pagaram Na verdade gastaram dinheiro Porque elas pagaram E responderam da mesma forma Por aquilo que fizeram de errado O Brás colocou nossa visão do passado Ao chegar na espiritualidade Dizem que é muito triste Sim, mas não é Brás? A gente tem que estar muito preparado Para poder recordar o passado Não é tão simples assim Eu vou chegar e vou fazer uma vistoria De como foi a minha história A gente vai se deparar com situações Extremamente dolorosas ali também A soldada colocou Parece ser algo instintivo Agir assim Pré-julgando e julgando E condenando as pessoas Eu acho Brás Que o soldado Eu acho que seria como se fosse uma Algo natural Porque a gente sempre age Contra aquilo que nos incomoda Só que é aquela Aquela parábola que fala Que todo mundo andava em fila E a gente carregava duas sacolas Uma na frente e uma nas costas Na frente a gente colocava As nossas virtudes E nas costas a gente colocava Os nossos defeitos Como todo mundo estava andando Em linha reta A gente só olhava a sacola das costas Do outro da frente Então a gente só via os defeitos dele Então normalmente a gente aponta Aquilo que nos incomoda E o erro do outro me incomoda Eu não gosto do que ele fez Eu não gosto do que ele faz Eu não gosto da forma como ele age Eu não gosto Mas eu nunca pergunto Se as pessoas gostam Ou não daquilo que eu faço Ainda é aquele egoísmo De a gente achar Que a nossa visão Do mundo É um falso moralismo Se isso for intencional Mas como você colocou lá em cima É algo instintivo Então ainda é algo natural Para nós Porque a gente sempre quer viver Num mundo confortável Eu quero fazer com que o mundo seja O meu paraíso particular O meu paraíso particular Então eu quero fazer com que o mundo seja perfeito O que me incomoda Eu aponto Eu critico Eu quero mudar Só que cada um de nós Entender Esses valores que precisam se desenvolver Então a gente já começa a entender O que é a benevolência Se eu sei que a benevolência existe Eu preciso começar a praticá-la Se eu sei o que é a indulgência Eu já começo então a trabalhar Esse novo valor dentro de mim De não fazer o julgamento De entender que o outro também tem falha Tanto quanto eu tenho falha A gente já começa então a diminuir um pouquinho A nossa bola Abaixar um pouco daquele nosso orgulho E começa um pouco a fazer com que A nossa humildade comece a florar Solvado colocou Farei uma distinção Falso moralismo enquanto a pessoa Não tem essa percepção Enquanto que uma moralidade falsa É intencional Entendido então Está explicado Então simplesmente assim Aquilo que é intencional Aquilo que é Aquilo que é instintivo Dessa forma então A gente tem ali Dois sentimentos diferentes Só que a gente vê que o ser humano De modo geral Ainda age muito mais por instinto Do que por intenção E por ser por instinto O mundo só vai se mudando Só vai se transformando Conforme a gente for se esclarecendo Através do esclarecimento Através do Através da educação moral E essa educação moral Durante muito tempo Ela esteve vinculada Ela esteve vinculada A religião A gente não tem uma filosofia Qual filosofia por exemplo Porque até mesmo A doutrina espírita Acaba se confundindo nesse sentido Mas na história da humanidade Qual filosofia Trouxe para o homem Uma educação moral A não ser religiosidade Quando a gente pega por exemplo O evangelho Mas o evangelho Embora seja de um livro filosófico Ele está ligado ao cristianismo Consequentemente Ele se tornou uma religião Quando a gente pega ali Por exemplo o budismo A gente pega a história de Buda De Siddhartha Gautama E começa a estudar As ações daquele homem Vinculado à religião budista Porque na verdade Ele não veio fundar uma religião Ele veio simplesmente se comportar Dessa ou daquela forma E aí então nós institucionalizamos A vida daquela pessoa E transformamos em uma religião Daí então A distorção Porque eu não quero aprender aquela moral Simplesmente porque aquela moral Ela está vinculada a uma religião Como eu não gosto daquela religião Então não me interessa fazer Não me interessa o amor de Jesus Não me interessa o amor de Buda Não me interessa o amor de quem quer que seja Se ele está vinculado a uma religião Já não me interessa mais A gente não se preocupa com o sentimento A gente se preocupa com o rótulo Daí então a gente acaba caindo nesse grande erro O Júnior colocou Tem também a questão do prometo Que se obtiver algo bom pra mim Não repetirei mais o erro É a história da promessa, né Júnior? A gente sempre tem aquela ideia De fazer barganha com Deus E por fazer barganha com Deus A gente sempre acha que fazendo essa troca Se, se, se É algo, digamos assim Infantil da nossa parte As crianças são assim Se me der esse presente Eu tiro nota boa na escola Se me der esse presente Eu vou me comportar dessa forma Se fizer isso Se fizer aquilo E coisa e tal É muito mais infantilidade Do que maldade Porque esse comportamento nosso É natural A gente só age através da recompensa A gente está naquela fase Como já dissemos em outra oportunidade Aquela fase do adestramento Não da educação Como é que é o adestramento? Como acontece com os animais de estimação Se por acaso ele sentar e ficar quietinho Você dá um biscoitinho pra ele Se ele não sentar e fazer o que você quer Você dá uma cutucada na coleira Pra nós é a mesma coisa Se por acaso me der o biscoitinho Eu me comporto Mas se você não me der o biscoitinho Eu vou ser rebelde Quando a gente passa a ser educado E não mais adestrado A educação diz assim Eu já sei o que é o certo Eu já sei o que é o errado Então eu não vou fazer isso Eu não vou fazer pela educação que eu recebi E não simplesmente pela punição ou recompensa Mas a gente está ainda nessa fase de adestramento Infelizmente Todo mundo é assim A gente só age se tiver alguma recompensa A gente só age se tiver interesse envolvido na história Deixa eu ver aqui O Brasco colocou Meus filhos foram educados Em uma frente católica chamada Segue-me Mudaram muito bem a sua moral Olha Brasco Aquela história A gente não importa a religião que você tenha A religião na verdade Ela vai te trazer Princípios morais Mas conectados com dogmas religiosos Então essa educação espiritual Ela pode até ser deficiente Mas a educação moral Ela é válida pra qualquer pessoa Essa que é a parte importante A ser relevada Então não importa onde você foi educado O importante é que você foi educado E certa vez eu vi a apresentação de um De um repórter De um programa de televisão Que falava sobre crimes Que falava sobre Falava sobre Digamos assim Reportagens Criminais Não sei se seria esse o termo correto E então o que ele falava assim De um jovem que foi preso De um jovem que foi assaltante De um jovem que se envolveu com droga E coisa e tal Aí uma recomendação que ele dava sempre Ele olhava pra câmara e falava assim Coloque o seu filho dentro de uma religião Não importa qual seja Mas coloque ele dentro de uma religião Por que isso tudo? Porque essa visão da religião Que nós temos hoje É a única escola moral Que nós temos na sociedade Porque ou você tem dentro de casa Ou você tem dentro de uma igreja As casas hoje As famílias hoje De certa forma É exatamente dele que eu estou falando Brás É o próprio O Carlos Massa O ratinho O conhecido ratinho Ele falava sobre isso Eu lembro que ele fala assim Coloca seu filho numa religião Que ele não vai seguir por esse caminho E aí então Essa ideia que a gente tem De que As religiões Têm a incumbência De transformar o indivíduo moralmente Mas a escola moral verdadeira É dentro de casa Só que pra isso A família precisa estar bem estruturada Pra transmitir esses valores Coisa que a gente não consegue ver Nos tempos atuais A família hoje Tá aquela coisa assim O pai vai trabalhar A mãe vai trabalhar O filho vai pra escola Vai pra academia Vai pro inglês Vai fazer esporte Vai fazer aquela coisa toda Não se encontram Não conversam E meio que se educam Pelo automático Aí pega o filho Manda pra escola dominical Manda pra mocidade espírita Manda pra Pro grupo de jovens da igreja Coisa e tal E deixa que eles façam esse papel Que deveria ser feito dentro de casa Então esse dinamismo do mundo hoje Isso não é uma crítica Mal sentam a mesa Quando sentam a mesa Ou estão Discutindo Ou estão vendo televisão Não falam sobre eles Isso não é uma crítica A sociedade Isso na verdade É uma constatação Da forma Como a sociedade Vem se desenvolvendo A sociedade Escolheu viver dessa forma Então na verdade Você está ali No meio da maré A maré está te levando Você está indo junto Então são raros Aqueles que conseguem Estabelecer Uma forma de educação Morar dentro de casa Para fazer com que a gente Desenvolva esses valores Só que hoje Na verdade Quais são os valores? Os valores da escola Onde as crianças Brigam o tempo todo Onde professores são agredidos Onde há a cobrança Uma pressão muito grande Ou você aprende na rua Ou você aprende na igreja Misturada com aquela educação religiosa Mas moralmente porém mesmo A gente não tem uma filosofia Hoje Que é capaz de instruir As pessoas nesse sentido E daí então Depois a gente vê As consequências disso No futuro Tem uma frase De um pensador grego Que diz assim Em vez de você punir os homens Eduque as crianças Já dando a entender Que essas crianças Vão se desenvolver Vão se tornar homens Que se não forem educadas Elas terão que ser punidas No futuro Em vez de punir os homens Eduquem as crianças Coisas que deveriam ser feitas hoje Em toda a sociedade Em toda a família Num trabalho coletivo Não apenas individual Aqui pra nós Na indulgência então Essa visão que a gente tem Da indulgência Tá aqui ó Indulgência para com as imperfeições alheias Ou seja Essa compreensão Das imperfeições alheias Não julgar Não condenar Mas educar Algumas vezes a educação Vem através De um ato Que aparentemente Se torna punitivo Mas a intenção Não é punir Não é castigar Mas educar O indivíduo que vai preso Por exemplo Que vai encarcerado É a lei da sociedade Que faz com que ele seja Digamos assim Digamos assim Afastado Do convívio social Porque ele mostra Uma incapacidade De conviver Ele não tem respeito Pela propriedade alheia Ele não tem respeito Pelas pessoas Ele não tem condições De viver Sem causar tumulto Então nesse caso Ele tem que ser restrito Só que aí nesse caso A gente cai num outro problema Que já merece também A nossa atenção Que inclusive Vem sendo estudado Por várias religiões Que fazem missões Dentro de penitenciárias Dentro de presídios Aqueles grupos Aqueles grupos de evangelização Que vão fazer visitas Aos presos Por que isso tudo? Para fazer com que Aquele local Que é um cárcere É um local Onde ele ficou restrito Não se torne para ele Um inferno Mas se torne para ele Um educandário É uma forma De você humanizar Aquele local Coisa que a sociedade Também peca Porque a gente aprendeu assim Se está com um problema Você esconde Você prende Você limita Sendo que na verdade Ele deveria ser trazido De volta De uma forma educada De uma forma reabilitada Ele deveria ter sido Trazido reabilitado Para o convívio social De novo Se ele tiver condições Então é sempre assim A gente olha O erro do outro E tenta corrigir Aquele erro Só que hoje A gente procura Punir aquele erro E é aí então Que a gente cai Naquela grande falha De piorar Aquilo que já está ruim E o terceiro Finalmente Perdão das ofensas Essa história de perdão Ela é muito complicada Para todos nós Ela é muito complicada Porque Diante de uma ofensa Diante de uma situação Que provoque em nós Algum tipo de constrangimento No convívio com outras pessoas A nossa ação mais prática A nossa ação mais simples É nós nos afastarmos Daquela pessoa Ah, ela me ofendeu Ela não foi legal comigo Ela me machucou De alguma forma Então eu não quero mais A presença dela Perto de mim Então a gente vai isolando As pessoas De perto de nós Porque é a ação mais próxima É a ação mais fácil Só que na verdade Quando a gente lembra Que nós convivemos Que nós convivemos dentro de uma Irmandade universal E que não adianta Você confiar absolutamente nela E não é assim O perdão É um processo Eu sempre coloco Para vocês isso Já falamos sobre isso Em outras oportunidades Que eu vejo O método Que eu entendo Do perdão O método Que eu vejo De entender O processo do perdão Ele é assim A primeira coisa Quando alguém te ofende Quando alguém te agride A primeira reação O primeiro estágio É você agredir de volta Então muito bem Ele te bateu Você bate de volta Esse é o primeiro nível É aquele nível mais básico Em que o nosso instinto É responsável Pelas nossas ações Bateu Levou Esse é o primeiro ponto Aí a gente vê aqui Qual é a conclusão Dessa história Nenhuma Porque os dois Acabam se destruindo Sem chegar A conclusão nenhuma O segundo ato Eu não agredo Aquela pessoa Mas em compensação Mentalmente E sentimentalmente Eu a detesto Então quer dizer Eu já consegui Limitar a minha ação Tirando aquele Aquele ponto Mais primitivo Mais agressivo E começo apenas A agir Com palavras Ou com sentimentos Ou com pensamentos Esse é o segundo ponto O terceiro Já é que Eu não consigo Sentir Eu não consigo Mais alimentar Um sentimento Negativo Por ela Quer dizer Eu não Não penso Mal pra ela Eu não Quero que ela Sofra Eu não penso Nada disso Mas em compensação Eu não consigo Sentir nada de bom Então já é alguma coisa Que eu consegui Primeiro não agredir Segundo Eu não consigo Mais pensar mal Esse terceiro estágio Eu consigo Neutralizar Esse sentimento Negativo Já é algo Positivo Eu não consigo Desejar nada De bom pra ela Mas eu já não consigo Desejar nada de mal Já é um passo Significativo O terceiro Eu desejo Até desejo Alguma coisa De bom pra ela Mas eu não consigo Fazer nada De bom pra ela Já é alguma coisa Porque antes eu estava Completamente neutro Na história Bom dia pessoal Que chegou Eu estava Completamente neutro Agora eu já consigo Pensar positivamente Torcendo pra que ela Seja feliz Seja feliz Mas que ela Seja feliz pra lá Que eu não tenho Ainda condições De conviver com ela De uma forma Mais próxima Então quer dizer O perdão já começa A tomar um formato Mais real E não simplesmente Ser aquele sentimento Que Aquele sentimento É simplesmente De neutralidade E depois Quando a gente sai Desse sentimento De intenção Eu já começo A fazer coisas boas Por ela Embora eu ainda Aguarde alguma mágoa Eu desejo pra ela Se ela vem pedir Alguma coisa pra mim Eu ajudo Se ela vem me perguntar Alguma coisa Pois é, não é nada Não é assim que funciona Eu torço muito por você Mas vai pra lá Não chega perto de mim Porque ainda não consigo Eu não consigo ainda Dissipar A mágoa que eu sinto A mágoa que eu sinto Não é um sentimento De torcer mal por ela Mas eu tô magoado ainda Então alguém vem Me pede alguma coisa Eu faço por ela Alguém vem Alguém Me telefona Eu atendo educadamente Então eu já consigo Fazer coisas boas A partir daí Quando a gente já sai Daquela fase negativa Já começa a entrar Sair dessa fase De neutralidade As coisas já ficam mais fáceis Porque então eu começo Já a aceitar Já a presença dela Próxima Já consigo conviver Com ela Embora não confie Nela plenamente E essa confiança Se dá Em você Permitir que ela Comece a fazer parte Da sua vida de novo De trazer ela de volta De você Dividir as suas experiências De você fazer comentários De você Fazer ali Confidências Aquela coisa toda Não Ela tá ali Mas assim Tem uma barreira Entre nós A gente convive bem Mas ela fica aqui No cantinho dela Eu fico aqui No meu cantinho A gente sempre sorri A gente sempre brinca Ah vamos fazer tal coisa Vamos ver se dá pra fazer Coisa e tal As coisas já mudaram A partir daí A partir daí E tem uma questão Que fala sobre isso A gente vai entrar nela Daqui a pouquinho A partir daí A gente já começa Então A alimentar Aquele afeto Que certa vez Foi perdido Então a gente vê Ela já começa A conviver com a pessoa Já começa a abraçá-la Já começa a ser sincero Com ela Os nossos sorrisos Já não são mais Um sorriso formal Um sorriso formal O nosso sorriso Já é um sorriso sincero E aí então O tempo vai passando Passando, passando E a lembrança Da experiência fica Porque a gente lembra Sempre que Perdão Não significa amnésia As pessoas falam assim Não, você só consegue Perdoar Quando você esquece Não dá pra você esquecer Uma coisa que você vivenciou Mas o problema É quando você começa A pensar naquilo E você começa A reviver de novo Aquela experiência Porque aí a mágoa Começa a nascer de volta Tem uma passagem interessante Na revista Espírita De uma entrevista Que Allan Kardec faz Com uma garota Com uma adolescente Que desencarnou A mãe dela Sofria muito Pela perda da filha E foi conversar com Kardec Pedindo ajuda pra ele Minha filha desencarnou Eu queria saber notícias dela Fala Kardec Vem cá minha senhora Vamos conversar E aí então fez a evocação A jovem veio De uma dimensão espiritual Acima dessa Que normalmente Nós nos encontramos Já era um espírito melhor Um espírito mais desenvolvido E aí então Na conversa No diálogo Com essa mãe A mãe começava a falar Assim E aí minha filha Como é que você Tá se sentindo Com a doença Que você teve Como é que você Tá se sentindo Com o sofrimento Que você teve Antes de desencarnar E coisa e tal Aí a filha começou A sentir de novo Os sintomas Aí a filha dizia Mãe não vamos falar Sobre isso Porque essas lembranças Reavivam na minha memória As dores que eu passei A mesma coisa acontece Com relação A essas experiências Que a gente vai vivendo Quando você traz de volta Do seu Arquivo mental Aquela experiência E você começa A revivê-la internamente Os sentimentos Começam a brotar Então se por acaso Você tá ali pensando Numa mágoa do passado Apaga aquilo Pensa daqui pra frente O que você pode fazer Pra melhorar aquilo tudo A experiência ficou Tanto pra quem passou Por aquilo Como pra aquele Que praticou o ato Porque quando a gente A gente atinge Um determinado grau De conscientização Daquilo que a gente vive No nosso dia a dia Quando a gente Consegue entender o erro Quando eu fico Assim realmente arrependido Daquilo que eu faço Não preciso que ninguém Me lembre aquilo que eu fiz Só o fato de eu me lembrar Eu já me sinto Completamente constrangido Se eu pudesse apagar Da minha memória Acessar os meus arquivos Apertar um delete Mandar esse arquivo pra fora Eu faria isso Só que não A lembrança dessa experiência Serve exatamente De alerta Porque você já fez Uma vez Cuidado pra não fazer de novo E esse auto perdão Soldado É um processo Extremamente problemático Porque ao chegarmos No mundo espiritual E os espíritos São praticamente unânimes A esse respeito Eles dizem assim A parte mais difícil Na chegada de um espírito No plano espiritual Quando ele começa A reviver as experiências Do seu passado É fazer com que ele Se perdoe pelo erro Que ele cometeu O mundo pode perdoá-lo Todo mundo pode dizer Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Mas quando ele olha Ele fala assim Eu não acredito Que eu fiz aquilo Ele começa então A se consumir cada vez mais Naquela culpa Naquele peso E é então somente Através daquele processo De reabilitação Que o espírito passa Quando ele passa Pelo arrependimento Que é muito profundo Depois ele passa Pela expiação Que é dolorosa E depois vem a reabilitação É um processo necessário Para que ele sofra De alguma forma Aquilo que ele fez Para que ele possa Se sentir kit Com as leis divinas Então ele diz assim Eu fiz mal Para aquela pessoa Mas eu já sofri bastante também É uma forma de Psicologicamente Ele aceitar aquela punição Como sendo para ele Um processo de reabilitação Então quando a gente fala De perdão Quando a gente fala De auto perdão São dois sentimentos Extremamente difíceis De trabalhar O espírito Hamed No livro O modo de entender Se eu não me engano Ele tem um texto Muito interessante Que ele diz Aprendendo a perdoar E ele começa a dar Algumas dicas De como a gente deve Procure na internet Quem quiser Coloca assim Aprendendo a perdoar Hamed Que aí vocês vão encontrar Esse texto Faça uma leitura Atenta do que ele fala Que muitas vezes É mais fácil Quando você Tem uma dificuldade De você evitar Atrito De você evitar A aproximação Mantenha uma distância Mantenha uma distância Psicológica Ele fala Mantenha uma distância Mental Da pessoa Com quem você Teve atrito Não fique revivendo Não fique tentando Forçar a natureza Dá um tempo Para você Dá um tempo Para aquela pessoa Te perdoar Dá um tempo Para você Perdoá-la Não é assim Que a coisa funciona Não adianta a gente Colocar duas pessoas Como fazia antigamente Com as crianças Vocês dois brigaram Então aperta a mão Aqui dos dois Para vocês ficarem Amigos de novo Quando a gente Começa a crescer Começa a amadurecer Nesse ciclo da vida Que nós vivemos hoje As mágoas As ofensas As decepções Elas são muito mais profundas Elas deixam marcas Muito mais profundas E elas precisam Ser trabalhadas Gradativamente Mas para isso A gente precisa compreender É Dá o dedinho aí Exatamente Dá o dedinho Para o outro E vamos ficar de bem Não é assim que funciona Hoje nós temos condições De trabalhar esse processo De um modo muito mais consciente Mas as coisas acontecem Num tempo próprio Mas a gente precisa também favorecer Aquela história assim Você põe a semente no campo E deixa ela brotar sozinha Certamente ela brota Mas se você colocar um adubo Colocar ali um fertilizante Regar ela direitinho Ela cresce com mais rapidez Então na verdade Esse sentimento Embora ele seja natural Ele vai passar com o tempo Nós podemos acelerar Através da nossa boa vontade Através da indulgência De saber que aquela pessoa Se ela errou Ela errou porque Ela é tão falha como eu E eu posso perdoá-la por isso Porque se eu entender Os motivos que ela teve Para poder me dizer aquilo Para fazer aquilo Que ela fez Aquilo se torna mais fácil Muitas vezes ela teve Boa intenção Mas a minha aceitação Foi problemática Algumas vezes ela foi Mal intencionada Mas então eu Posso trabalhar Esse processo diferente Impedindo que esse impacto Seja maior Daí então A gente não vai se prender Muito nessa questão Porque a gente lembra Que como eu falei para vocês Ela é muito profunda Nós poderíamos ficar aqui Durante muito tempo Falando sobre elas Mas então Para resumir Kardec perguntou Qual o verdadeiro sentido Da palavra caridade Como entendia Jesus É a benevolência Para com todos É a bondade Para com todos É a indulgência Para as imperfeições alheias Quer dizer É aquela facilidade Que nós temos De perdoar as pessoas De entender as suas dificuldades E o perdão das ofensas É aquele processo De aceitar as pessoas De entender os seus erros E simplesmente Apagar Não da nossa memória Porque eu falei Que a gente não sofre de amnésia Quando passa por isso Mas apagar do nosso coração O resultado daquela mágoa Porque hoje Infelizmente Nós estamos passando Por uma fase Na nossa existência Em que nós estamos aqui Para resolver problemas Embora muitas vezes Nós ainda criemos Muitos problemas E problemas muito profundos Que vão repercutir Ainda durante muito tempo Na nossa vida Mas essa fase De transição Do nosso mundo hoje O mundo está passando Por uma fase De mudança significativa Para se tornar Um mundo melhor Um mundo mais estrutural O mundo mais estruturado O mundo mais esclarecido Então é o momento De a gente resolver As nossas questões Tanto quanto possível Retomar aquele sentimento Nobre Que nós sempre tivemos No nosso passado Para que a gente Possa viver Com liberdade Porque o perdão Na verdade Ele significa Libertação Eu me liberto Da mágoa Eu me liberto Da tristeza Eu me liberto Da decepção E vivo a minha vida E para isso Também preciso libertar As pessoas Eu liberto Eu perdoo Aquelas pessoas Que ela não viva Mais preocupada Com aquilo que eu penso A respeito dela Eu a perdoo Por aquilo que ela fez E isso Tem que ser sincero Tudo, Nando Tudo Perdoar uma traição amorosa Presta bem atenção Nisso que a gente Vai conversar agora Quando você fala Perdoar uma traição amorosa Não significa Que você tem que voltar A confiar naquela pessoa Porque a confiança A confiança Na verdade Ela é conquistada Eu posso continuar Meu relacionamento Com aquela pessoa Eu posso perdoá-la Por isso Apesar das minhas Desconfianças Apesar da minha mágoa Ou eu posso romper O relacionamento Sem dar continuidade Mas o importante é Eu tenho que perdoá-la Por isso Porque ela foi fraca Nesse sentido Alguns escolhem Continuar Outros escolhem Romper Cada um escolhe O caminho que quer Cada um analisa Aquela situação De acordo com Seus sentimentos Agora o perdão Dentro de mim É assim Eu não preciso Puni-la por isso Castigá-la por isso Ela cometeu um erro Ela me traiu Eu não confio mais Então eu simplesmente Prefiro seguir a minha vida Eu não tenho mais condições De conviver com ela O perdão é isso O perdão é você Se libertar Daquele sentimento Não é você Simplesmente ignorar Aquilo que te machucou Porque a traição Sem dúvida Não é algo Muito doloroso Mas tudo bem Eu continuo vivendo A minha vida Eu continuo fazendo As minhas coisas Não necessariamente Luísa Muitas vezes você pode Fazer uma vez Por uma situação exclusiva E aquilo te fez aprender Mas aí depende de cada um Quer dizer A confiança que você tem O tipo de relacionamento Que é estabelecido Tudo isso pode acontecer Daí então que a gente fala O perdão na verdade Ele pode ser com a traição Ele pode ser com uma amizade O perdão ele pode ser Não A traição não O perdão né O perdão ele pode ser Com uma traição Ele pode ser com uma amizade O perdão pode ser Com um relacionamento familiar Ele pode ser Nas mais diversas situações Cada um vai aprender Então A lidar com esse sentimento Através das suas próprias experiências Mas ele precisa Estar Disposto a fazer isso Ele precisa ter vontade De fazer isso Porque normalmente A gente sempre pega assim A gente sempre pega aquela ideia De pegar e jogar as coisas Debaixo do tapete E fala assim Olha Eu prefiro isolar essa pessoa E nunca mais fazer E o perdão também pessoal Tem uma coisa interessante A gente acha assim Olha Eu perdoo aquela pessoa Então eu tenho que voltar A conviver com ela Não necessariamente Os nossos interesses Já não são mais os mesmos A nossa amizade Não é mais a mesma Então eu te perdoo Seja feliz E vai viver a sua vida Vai com Deus Até mais Porque a gente sempre fala assim Não Eu perdoo aquela pessoa E eu sou obrigado A me torturar Tendo que conviver de novo Com aquela pessoa Não necessariamente O perdão ele é íntimo Eu tenho que perdoar E quando eu perdoo Resolveu a situação O que vai acontecer Dali pra frente Depende de cada um Cada um vai decidir O futuro que vai dar Pra aquele tipo de convivência Eu posso perdoar uma pessoa Sem necessariamente Vê-la pro resto da vida Mas eu me libertei dela E eu a libertei de mim também Agora tem pessoas Que eu perdoo Que eu quero de volta Pro meu convívio Porque eu sinto falta dela Eu gosto daquela pessoa Mas ela errou Ela cometeu erro E coisa e tal Então o perdão pra nós Ele tem assim Uma extensão muito grande Pra gente limitar Simplesmente Dentro daquela visão O perdão é eu esquecer de tudo E voltar a reviver aquilo de novo Não é assim Se eu não confio mais naquela pessoa Eu não tenho mais por que Conviver com ela Obrigatoriamente Eu posso conviver Se eu decidir Se eu escolher vivenciar isso Tantas vezes Quanto você conseguir, Nando É aquela história Quantas vezes você Gostaria de ser perdoado Se por acaso você A pessoa cometeu um erro Cometeu outro Cometeu outro Você fala Olha, chega Eu não quero mais Que você me machuque Desse jeito Então a coisa para por aqui Porque seria assim Quantas vezes um pai Pode perdoar um filho Essa é a pergunta Que você tem que se fazer Quantas vezes Uma pessoa Que é uma outra Pode se perdoar Lembra que a gente Não fala de perdão Necessariamente de traição A gente fala o perdão Por exemplo De um grito Que a pessoa Deu com você De uma palavra Que ela te disse Que te machucou De um palavrão Que ela te deu Para pessoas Que são muito impulsivas São muito agressivas Na questão verbal Quer dizer Palavrões saem O tempo todo Se você for guardando Cada palavrão Que ela fala Que é a forma Que ela tem de se expressar Mas educando-a Se você for guardar Aquilo dentro de você Vai chegar uma hora Que você vai explodir Mas se você relevar Aquilo que ela tem De positivo E não apenas Aquilo que tem negativo E sempre tentar Estabelecer uma relação Saudável Entre as pessoas Entre essas pessoas As coisas vão se modificando Aquele que erra Vai percebendo Que está errando Então o perdão De certa forma Ele envolve Várias situações Da nossa vida É aquela pessoa Do trânsito Já falei para vocês Não pensemos em dar passos Muito grandes Não adianta a gente Querer promover Transformações quilométricas Algumas vezes A nossa transformação Ela é milimétrica Eu só consigo fazer Um pouquinho de cada vez Ótimo Se o outro consegue Fazer um pouco mais Ótimo também Mas ninguém dá saltos Se transformando Como se diz Da água para o vinho A gente passa por um processo De mistura De vai e vai Se dissolvendo 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 As coisas vão acontecendo Dentro da nossa capacidade Por isso o perdão Ele é muito mais Abrangente Do que a gente imagina E também é muito mais complexo Não é tão simples assim E o perdão Não é uma obrigação O perdão Na verdade É um ato De vontade Que a gente tem Agora Essa vontade Será muito mais intensa Quando a gente tem Intenção de fazê-la Quando a gente tem Uma motivação Para fazê-la Agora tem pessoas Que dizem assim Eu nunca mais Vou perdoar aquela pessoa Na vida Tá, então Esse seu nunca mais É um problema seu Nós temos assim Casais Por exemplo Para vocês terem uma ideia Do que acontece No mundo espiritual Pessoas que conviveram Entre elas Se aproximam É o orgulho É o orgulho É o orgulho que está falando Mas então A gente pensa assim Olha, aquela pessoa É fraca É, Naldo Desculpa Então aquela pessoa É fraca Aquela pessoa Ela não consegue Ter uma relação séria Então infelizmente Eu não posso Me relacionar com ela Quando você pensa assim Você já conseguiu Quebrar O vínculo Que você tinha com ela Você a perdoou Você a deixou A própria sorte Vivendo a vida dela Enquanto você vive a sua Aquela pessoa Vive muito mais As sensações Vive muito mais As aventuras Do que relacionar Um compromisso De respeito Com o outro Se ela vive assim Infelizmente Ela não pode conviver Com comigo Eu não quero conviver Com essa pessoa Apesar de gostar dela Eu não confio Nessa pessoa É uma decisão Que você tomou Vai com Deus Júnior, bom dia Então essas decisões Que a gente vai Que a gente vai tomando São decisões importantes Que reagem A nossa felicidade Que reagem A felicidade das pessoas E que sustentam Essas relações Que a gente tem hoje Então muitas vezes Nós somos muito rígidos Com relação ao perdão Exigindo demais De um sentimento Que não é tão problemático Assim Somos nós Que criamos o problema A gente quer que as pessoas Não apenas sejam perdoadas Que as pessoas Que nós Que as pessoas Nos peçam perdão Mas que elas sejam Punidas por isso também Esse é um problema sério Eu quero que você Peça perdão De preferência De joelhos A gente quer humilhar Aquela pessoa E eu perdoo você Mas você vai ter que pagar Por aquilo que você fez A gente quer punir também Aquela pessoa Então existem várias formas De lidar com o perdão E não existe aquele perdão Simplesmente Aquele puro e simples Eu te perdoo Você não me deve mais nada Eu não te devo mais nada E vamos em frente Simplesmente assim Por isso então A gente tem que começar A compreender exatamente Quais são esses sentimentos Que a gente vivencia Nós já falamos agora há pouco De felicidade Nós falamos de amor Nós falamos de perdão Nós falamos sobre A bondade São vários sentimentos Que na teoria A gente entende a definição Mas na prática A gente não consegue Não consegue compreender O seu verdadeiro sentido Sim, sim Não é fácil Ninguém falou que é fácil Por isso que eu falei Para vocês que é um processo Algumas vezes a gente demora Uma vida inteira Para poder perdoar uma pessoa E algumas vezes A gente leva vidas inteiras Para perdoar aquela pessoa Mas o importante É que a gente tenha Essa motivação Porque a grande preocupação Que a gente observa É que nós Não nos esforçamos para isso Nós não temos aquela vontade E falamos assim Olha, eu vou trabalhar Para esquecer aquilo que aconteceu Eu não quero esquecer Tem pessoas que não apenas Não me esquecem Como constroem altares Para poder ficar cultuando Aquele erro que foi cometido No passado Até sabe Deus quando Ele quer reviver aquilo Ele quer sentir aquela raiva Ele quer sentir aquela mágoa Então ele fica alimentando 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 cada vez mais Ele não se liberta Ele se torna na verdade O seu auto-obsessor O seu próprio obsessor Ele fica se auto-obsediando Com aquelas lembranças Eu não perdoa aquela pessoa Como é que ele pode fazer isso comigo Eu não acredito que aquilo aconteceu Eu não acredito que ele me disse aquilo Aquela coisa toda E fica falando, 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 falando Até quando? Ele vai se consumindo cada vez mais Então isso se torna difícil Agora quando eu falo assim Olha, aquela pessoa pisou na bola comigo Lembra pessoal Eu não estou falando apenas de traição A gente tem que generalizar Porque os erros que as pessoas cometem São das mais diversas formas Então pensemos bem nisso daqui Então o que eu vou fazer assim Olha, aquela pessoa me machucou Eu não tenho condições de Simplesmente trazê-la de volta Mas que ela seja feliz Eu não quero mais pensar nisso Apaga isso da memória Vai viver a sua vida Estabelece novas relações Vive em situações diferentes E aí sim a gente começa A reconstruir a nossa própria vida Daí então quando a gente fala em perdoar É esse processo de transformação Não é simplesmente uma palavra que você diz Não é simplesmente um gesto que você faz Ele vem através de um processo contínuo De transformação de sentimentos E de pensamentos também A Cindy Zinha colocou para nós O sentimento pode estar ligado Às nossas expectativas sobre o outro Meu irmão com 16 anos Viu crescer E à medida disso Fui idealizando Hoje vejo Ele trilhando outros caminhos Com comportamentos, gostos, interesses Totalmente daquilo que imaginei A gente diverge algumas vezes Mas percebi que a responsável por isso sou eu Quando essa ficha caiu Nossa relação se tornou mais fácil Pois é, a gente muitas vezes cobra do outro Aquilo que o outro não é capaz de fazer Numa relação, por exemplo Aquela fase de namoro Vamos pensar assim A Cindy lembrou da parte de irmãos A gente pode falar de pais e filhos A gente pode falar de casais e coisa e tal Então eu tive o primeiro contato com aquela pessoa Então eu começo a criar na minha mente Uma ideia do que aquela pessoa vai ser para mim Então ele vai ser bonito Ele vai ser perfeito Ele vai ser generoso Ele vai ser educado Ele vai ser Vai se sacrificar por mim Ele vai morrer por mim E coisa e tal De repente essa pessoa não se sacrifica tanto assim por mim não Aí eu falo assim Nossa, ele me magoou Eu não vou perdoá-lo por isso Mas por quê? Ele necessariamente Não tinha expectativa de ser aquilo que os outros esperavam Ele tinha personalidade própria Porque muitas vezes a gente se preocupa Com as mágoas que as pessoas provocam em nós Mas a gente se esquece Das mágoas que nós provocamos nas pessoas Que elas silenciosas Silenciosamente Nos perdoam E a gente nem fica sabendo Quantas vezes as pessoas deixam para lá coisas que a gente faz Sem necessariamente A gente ficar sabendo Porque a gente fez inconscientemente Fez no impulso Falou aquela bobagem naquele momento Teve aquele gesto naquela hora E aí então as pessoas falam assim Poxa vida Ele é uma pessoa que eu confiava tanto Que de repente Pisou na bola comigo Tá legal Não, mas deixa pra lá Ele é legal Eu gosto dele assim mesmo Isso e tal Passou Quer dizer A coisa aconteceu A gente nem ficou sabendo E a gente valoriza tanto Aquilo que os outros fazem Por isso então é importante A gente ter Um entendimento Da abrangência desse tema Pra perceber Que ele não é tão difícil Como a gente imagina Embora ele não seja tão simples assim também Mas se a gente compreender Exatamente Aquilo que Tudo aquilo que aconteceu Quais são as nossas ações Quais são as nossas escolhas Tudo fica mais fácil Perceber que o mesmo erro Que o outro cometeu Eu estou sujeito a cometer Basta que surja a oportunidade Se não é um erro Do mesmo jeito que ele cometeu Eu posso cometer erros diferentes Basta que surja a oportunidade Então todos nós estamos sujeitos a isso Por isso a indulgência Ela facilita e muito O ato do perdão A indulgência Para nós significa Eu estar disposto A entender Que o outro É imperfeito Quando ele comete um erro Eu já falo Eu já sabia que ele era capaz De fazer isso Porque ele não é perfeito Assim como eu não sou Então eu quero ser indulgente Com os outros E quero também Que os outros Sejam indulgentes comigo Daí então a gente vai conseguindo mudar Tudo aquilo que a gente vai vivenciando A forma como nós vamos nos relacionando Para a gente poder fechar Meus queridos colocou Creio que não podemos esquecer Que há pessoas que não perdoam Por inconvenientes Isto é Reagem Como desejam Por sentirem aos olhos dos outros Que são justificados No fundo Sabem que poderiam relevar Mas há a maíndole As paixões Muito mais orgulho também As paixões o levam A sentir-se no direito De fazer o que quiserem Mesmo descartar amizades Ou parentes Uma pena Uma pena Que a gente acaba ficando preso Muitas vezes nessa condição Deixa eu ver aqui Sim, sim, sim Eu entendi o que vocês colocaram A mensagem que vocês estão passando Para mim Que É muito mais A gente tem que entender o seguinte Se torna muito mais fácil Essa ideia do perdão Quando a gente começa a perceber Que acima de nós Existe uma justiça Isso não é conformismo Pensem bem nisso Quando a gente sabe Que tem uma justiça Que vai fazer com que Todas as pessoas Aprendam com as próprias experiências Ou seja Se eu cometi um erro Com aquela pessoa Eu não posso fazer nada Para poder puni-la de volta Eu não posso fazer nada Para poder Castigar aquela pessoa Porque na verdade Eu vou me tornar pior do que ela Mas eu sei que o erro Que aquela pessoa cometeu Ela vai ter que responder por isso E quando a gente tem essa confiança Quando a gente tem essa fé Porque é fé A gente tem que lembrar disso De saber que existe Uma força maior Que vai fazer com que Todos nós Nos reajustemos Diante desse erro A gente começa a se libertar Disso tudo E claro que a gente tem que lidar Com essas experiências Algumas experiências Marcam a gente Pela vida toda Algumas experiências Marcam a gente Muitas vezes Por fases incontáveis Da nossa vida Mas com o tempo A gente tem que ter paciência Para isso Não adianta a gente Querer simplesmente Ficar cultuando objetos Cultuando relatórios Para ficar lendo aquilo tudo Porque cada vez que a gente lê A coisa fica pior Deixa eu ver aqui A Mia colocou Olha Grande ilusão da sua parte Viu Mia Porque Se você achar Que aquilo que a gente fala É tão simples De ser praticado Na nossa vida É porque você não conhece As experiências Que cada um passa Todo mundo tem As suas experiências difíceis Dentro da nossa casa Dentro das nossas relações Dentro da nossa família Dentro do nosso trabalho Dentro da nossa Convivência social Todo mundo passa por situações Que a gente gostaria Que fosse diferente Mas não é Então na verdade O que você está dizendo É assim Ah me sinto feia Então é um bando de feio Que tem aqui Todo mundo é assim Mas o que a gente está fazendo Na verdade É estudando Sobre tudo isso Que a gente está vivenciando Estudando sobre todas Essas ideias Para que a gente possa Reformular esse nosso modo De pensar E reformulando Esse modo de pensar A gente vai conseguir Conviver melhor Com essas diferenças Com essas limitações Sem exigir demais Aquilo que a gente Não pode oferecer ainda Mas as coisas Vão acontecer no tempo certo Tenhamos certeza disso Pessoal Fechando por aqui Perceber que esse tema Para todos nós Acaba sendo Um tema muito estimulante Porque cada um Já vivenciou A sua própria experiência Alguns com muita intensidade Outros com menor intensidade Mas todos já vivenciamos Que deve ser trabalhado Com calma Porque na verdade É assim A passagem Seria muito rápida Por essa questão E a gente acabou Ficando preso Nessa questão Apenas Tamanha A complexidade dela Não, não linda Não, filhinha Na próxima a gente volta A gente retoma esse tema Que inclusive Vai ser na semana que vem Porque na próxima Quinta-feira Vai ser o nosso tema livre Então na outra terça-feira A gente retoma de novo A partir desse início Então tudo com calma Tudo com paciência Entender que nós também Temos as nossas limitações Mas a gente tem que pensar O seguinte De todo o sentimento Que eu tiver dentro de mim Se eu for capaz De impedir que o mal Que existe em mim Afete aquela pessoa Eu já dei um primeiro passo Depois começar A esquecer O efeito Daquilo que aquela pessoa Fez em mim Já é um outro processo Mas a primeira coisa Que eu tenho que fazer É impedir que eu cometa O mal que ela mesma Cometeu em mim É eu impedir Que as coisas Se tornem piores Do que elas já estão Se eu conseguir fazer isso Eu já ganhei muito Eu já consegui sair Do lamaçal Digamos assim Aí o resto agora Vai ser um trabalho Um processo mais Um pouco mais prolongado Um processo um pouco mais Emocional Do que simplesmente Impulsivo Tudo acontece no seu devido tempo Não tenhamos pressa Mas também não fiquemos Estagnados Cultuando erros Isso que é o mais importante Fechando por aqui Então meus amigos A gente vai Encerrar aqui o nosso trabalho Eu passo para o nosso amigo Hermes Que vai fazer A prece para nós E depois a gente volta Para dar os recadinhos Para vocês E na próxima Terça-feira A gente retoma Esse tema Com relação A caridade E amor ao próximo Que também Diz respeito A esse gesto Do perdão Porque caridade Também é isso É quinta-feira Luísa Porque a gente fala assim Eu queria muito ser caridoso Perdão é uma caridade